O grupo Zumbi Boys surge em 2007, é um grupo que está localizado na zona leste de São Paulo, mais especificamente nasceu no bairro de Hermelino Matarazzo. Ele é um grupo que trabalha com uma técnica base de pesquisa chamada BREAK, que é uma das técnicas das danças urbanas dentro do movimento hip-hop, não a dança urbana enquanto linguagem. O frevo é dança urbana, o maracatu é dança urbana, mas a dança urbana do movimento hip-hop. A gente não se apega à questão da dança enquanto movimento cultural e como ela acontece nos seus lugares de origem. Mas a gente aproveita da potência que a dança tem e da força no sentido geral, enquanto manifestação, tanto quanto virtuosismo, para ser ferramenta para tratar das nossas necessidades, dos nossos questionamentos, que a gente vê desde 2007. A primeira investigação, o primeiro desejo na construção do Dança por Correio foi tratar, veio de quem são e quem eram esses mensageiros. Então, a gente vem desde o Pombo Correio, o Hermes na mitologia grega, o Exu nas manifestações da cultura africana, até a gente chegar nos dias de hoje onde a gente identifica que nós somos nossos próprios mensageiros, por conta dos dispositivos e dos aplicativos, WhatsApp, e-mail, o que faz com que a gente acabe subvertendo, entre aspas, a figura do carteiro, que antes era uma figura muito esperada. E esse contexto para a gente foi muito importante e interessante, enquanto pesquisa, levantar um pouco dessa figura que é o carteiro na cidade, que transita por todos os lugares e que, infelizmente, por conta do nosso dia a dia, a gente acaba, se não tomar cuidado, entrando num esquecimento. A gente não olha o outro, a gente já não sabe quem é mais o nosso carteiro, por conta que, hoje em dia, ele traz nossas contas, as nossas multas. Então, a relação transforma, com o tempo as coisas vão se transformando. A gente vai para a rua para construir momentos, a gente vai para a rua para despertar relações, transformar instantes. E isso é o que é o legal no Dança por Correio. A gente vai para a rua. A importância da décima amostra de Fomento à Dança e a importância do grupo estar junto a essa ação dentro da cidade. Porque, assim, sempre foi um desejo do grupo participar firmemente. Antes de sermos contemplados no Fomento à Dança, a gente individualmente já acompanhava. E aí o olhar não era da pessoa que está dentro, do coletivo que está participando, mas do coletivo que entende essa amostra, a importância dessa diversidade. De você poder conhecer o que está sendo construído em arte, qual que é a produção e dança que está sendo feita na cidade de São Paulo. E como a amostra está acontecendo hoje, eu acho que hoje é resultado de pensamentos que já passaram. Na nona, é resultado de experiências anteriores. Então a gente consegue enxergar a amostra de Fomento, ela está se diluindo, chegando a pontos, como na cidade de Tiradentes, indo para o Capão Redondo. Então, as pessoas de lá também são contribuintes para essa lei de Fomento à Dança. As pessoas de lá, não necessariamente, elas têm a obrigação de vir para o centro, mas é legal que os artistas se desloquem e que levem, ou que fortifiquem, potencializem os grupos que lá estão, para que a coisa aconteça naquele lugar, que ela se fortifique e que crie reverberações muito positivas, para que a coisa continue crescendo, para que a coisa continue pegando força.